Tu lava com sabão Sua boca, seu imoral Tu lava com sabão Quando falar palavrões Quando tu ofender Tu lava com sabão Sua boca imoral Sua boca de ofensas Tu lava com sabão Tu lava com sabão Quando falar mentira Quando falar bobagens Tu lava com sabão Tu lava com sabão Quando você falar alguma mentira Alguma bobagem Alguma fodagem Uma foderagem Uma foderagem Tu lava com sabão Quando falar palavrões Quando falar mal de alguém Quando falar mal de Deus Tu lava com sabão Assim mesmo O que minha mãe dizia Tu lava com sabão A tua boca imoral Tchau